A pergunta que não quer calar e que até hoje está sem resposta diz respeito à pequena Beatriz. Faz seis meses que um crime brutal e covarde provocou comoção em toda a região. Era uma tarde de domingo e a menina Beatriz Silva Pacheco Gonçalves, de apenas 10 anos, se encontrava nas proximidades da casa de parentes no Conjunto Floresta em Sarandi, brincando com um primo, quando um homem teria se aproximado e oferecido dinheiro para que Beatriz cuidasse de um cavalo. A partir daí, Beatriz não foi mais encontrada. Só foi localizada no final da manhã da segunda-feira, em um matagal nas proximidades. O corpo da menina estava nu e com marcas de violência. Beatriz, de apenas 10 anos, teria sido estuprada e esganada. A sociedade sarandiense, a sociedade regional, está aguardando até hoje que a polícia civil identifique e prenda o monstro assassino. O delegado de Sarandi, doutor Reginaldo Caetano, fala como andam as investigações, dos novos exames de DNA de suspeitos e a expectativa que tem de botar o bandido atrás das grades, dando uma resposta à sociedade sarandiense. Nos enteramos de tudo que tem nos autos, de todas as informações que estavam reunidas até então, as informações úteis, e demos seguimento à linha de investigação e adotamos outras que foram surgindo. Tanto semana passada, na linha da prova pericial, nós mandamos mais 11 amostras para confronto de exame de DNA. No caso, o que o senhor acompanhou requer que o senhor dê outra diretriz para ver se avança mais rapidamente ou da maneira como está sendo conduzido vai chegar a um resultado final? Nós esperamos que da maneira como está sendo conduzido se chegue a um resultado final, até porque a linha de investigação não é única, ela não é singular. A gente não descarta nenhum tipo de informação e nem linha de investigação. Todas são aproveitadas, porque quanto maior o leque, mais ampla se torna a investigação e maior a possibilidade de sucesso.